Olá, neste vídeo vou aproveitar para dar continuidade a um vídeo que já foi apresentado anteriormente, que foi a plantação de batata doce. Hoje vou aproveitar então para arrancar essas batatas doces que foram plantadas e que podem ver o vídeo para quem ainda não viu. Foi mais uma experiência. Foi a primeira vez que plantei batatas doces. É natural que tenha cometido alguns erros e esses erros iremos vê-los hoje. Obrigado e até já. Quero agradecer a todos os que se têm inscrito e que têm partilhado o canal. Obrigado. Estas são as batatas que foram plantadas através da batata e estas são as batatas que foram plantadas através da estaca. Hoje vamos poder ver quais é que produziram melhor. Elas estão neste estado porque já fez frio, já houve geada e a maioria delas ficaram queimadas. relativamente à altura para proceder à plantação de batata para o ano, vou escolher os meses de março e abril, para poder apanhar em agosto, setembro, mais tardar outubro. Espaçamento entre batatas, nesta plantação fiz de 70 cm, mas verifico que posso reduzir para 50 cm, porque a batata tanto a funda como a larga na sua produção e a 50 cm é o suficiente. O modo de colocar a batata na terra para o ano que vem, vou fazer monte e as batatas ficam plantadas no monte, e a rega será feita entre os montes. O facto de plantar a batata em monte, através de uns montes, vai facilitar depois a sua apanha. A terra, quanto mais gariada for, melhor. Também quanto mais substrato tiver, melhor. Também verifiquei que os ramos, que têm tendência a ganhar raiz no solo, ou em contacto com o solo, começam a ganhar raiz que não produzem nada. Por isso, devemos evitar que eles entrem em contacto com o solo. E, nessa situação, para prevenir isso, penso que a utilização do monte, para efetuar a sementeira, me vai ajudar a evitar que isso aconteça, porque, cada vez que faço a rega, aproveito e mexo ramas que estão em contacto com o solo, evitando assim que fiquem a criar raízes no solo. em termos de produção, a produção foi bastante idêntica, embora a qualidade da batata seja diferente. uma é a cor laranja e a outra é a amarela. A grande diferença da produção está no facto de que a batata que foi plantada a partir da batata teve muito mais produção do que a batata que foi plantada de estaca. Porque, neste caso, o número de estacas foi o dobro das de batata. Estas foram as conclusões que tirei desta experiência de plantação de batatas, em que utilizei duas qualidades diferentes e dois modos de plantação diferentes. Obrigado por terem assistido. Inscrevam-se no canal e até sempre.